Oh, 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 oh Charra, 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 no meu corpinho Charra, 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 no meu corpinho Não vai no vinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Charra, 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 no meu corpinho Charra, 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 no meu corpinho Não vai no vinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Charra, 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 charra Charra, charra, no meu corpinho Charra, 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 no meu corpinho Charra, 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 no meu corpinho Sarra, roça, no meu corpinho Não vou novinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra, roça, no meu corpinho Sarra, roça, no meu corpinho Não vou novinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra, roça, no meu corpinho Sarra, roça, no meu corpinho Não vou novinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho Sarra, roça, no meu corpinho Sarra, roça, no meu corpinho Sarra, roça, no meu corpinho Sarra, roça no meu corpinho Não vá novinho porque eu quero me envolver Mais um pouquinho